Música Curioso como uma espingada Tão lental quanto uma flecha apontada Já na água ou seja na terra Eu sou brutal como um drama de guerra Pegada bebedeira e muita mulherada Eu sou sem rumo ou sem saber o que me aguarda Já na água ou seja na terra Eu sou brutal como um drama de guerra Eu sou radinando Selas pessoas Música 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 E eu sou Barbie Zangar-nasteia! Sómbresão com oporte da披sy-deira! Curioso como uma espingarda Tão letal quanto uma flecha apontada Deixar na água ou seja na terra Tão letal como uma espingarda Deixar na água ou seja na terra Tão letal como uma espingarda Deixar na água ou seja na terra Tão letal como uma despingarda Deixar na água ou seja na terra Tão letal como uma espingarda Deixar na água ou seja na terra Tchau, tchau.